Passageiros do transporte coletivo já estão sendo orientados sobre a operação do BRT Norte Sul. Quem vai contar pra gente é a Patrícia Piazza. Pátia, a gente não vê a hora. Muita ansiedade, né? Muita. Muitos anos aguardando por este momento e agora tem data marcada, viu? Sábado, a partir das nove e meia, os ônibus exclusivos aí pro BRT Norte Sul começam a operar. E esse usuário do transporte coletivo está, sim, sendo já orientado. Quem vai dar os detalhes pra gente dessa notícia é que o presidente da CMTC, Murilo Ulhoa. Bom dia pro senhor. Conta pra gente como que tá sendo feita essa orientação, esse trabalho. Bom dia. Bom, primeiro, só uma pequena correção. Sábado, a partir das quatro e meia da manhã, que inicia a operação do BRT Norte Sul. Melhor ainda. Inauguração oficial às nove e meia. Nove e meia da manhã. Bom, nós estamos com duzentas e dez pessoas nos seis terminais do BRT Norte Sul, nos principais pontos, nos atuais pontos das linhas que estarão operando dentro do BRT Norte Sul e estarão trabalhando das cinco da manhã, estão trabalhando das cinco da manhã, desde segunda-feira, última, até sexta-feira, até às vinte horas. Então, eu acredito que os usuários vão chegar no sábado bem informado e com poucas dúvidas. Claro que sempre existem aqueles que talvez não usem ou utilizam o ônibus de segunda a sexta, que podem ter dúvida. Mas teremos pessoas também nas estações e nos terminais para dar essas explicações. Inclusive, aqui com um panfletinho na mão, olha só, esse panfleto que está sendo distribuído nesses terminais, também nas regiões ali que o BRT vai passar. Tem também como se informar por um site? Como que fala? Temos, o site do SIMRTC, como normalmente os usuários já têm costume de utilizar, e tem todas as informações, inclusive tirando dúvidas que podem surgir para os usuários. Então, quantas linhas, quantos ônibus, lembra tudo para a gente. São 60 ônibus, desses 60 ônibus, 10 ônibus elétricos de 15 metros, todos com ar-condicionado, com tecnologia de ponta, para dar um maior conforto para os usuários, com cinco linhas, sendo três da região sul para o Paulo Garcia e duas da região norte para a Praça Cívica, que estarão atendendo essa demanda de 50 mil pessoas dia. Hoje são 28 plataformas, seis terminais. Tem um trecho que ainda não teve a construção ali, né? Do Isidória, passando ali pela região de Aparecida. Como que fica? De qualquer forma, o embarque e desembarque desses passageiros é possível de ser feito, mesmo sem as plataformas? Claro, nós estamos dizendo o trecho 1, que é do Isidória até o terminal Cruzeiro. Esse trecho ainda está sendo licitado, as tratativas estão sendo feitas pela Prefeitura de Goiânia, para que seja feita a licitação ainda este ano. Do terminal Cruzeiro para o terminal Veiga Jardim, e nós estamos, terminal Veiga Jardim, que é uma das maiores, a maior demanda do BRT Norte Sul vem dessa região, dessa bacia sul do terminal Veiga Jardim. Esse trecho, provavelmente, na próxima gestão da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, vai ser tratada a licitação do Cruzeiro ao Veiga. Os ônibus, todos têm porta do lado direito, justamente para que possa, o usuário que vá do Isidória ao Veiga Jardim, possa descer nos atuais pontos existentes. Agora, tem também a extensão do Isidória para o Parque Ateneu, que também não tem a infraestrutura do BRT, mas que os usuários vão poder descer, continuar descendo pelo lado direito, como é feito hoje. As licitações dependem de cada Prefeitura, né? E quando a gente fala em investimento e melhoria, o usuário já fica com o pé atrás ali, será que vai ter aumento de tarifa? Tem essa discussão atualmente ou não? Zero, essa discussão não existe. Isso aí é uma determinação do governador e das Prefeituras, que participam de todos esses investimentos, não se discute aumento de tarifa. Muito obrigada pelas informações, Manu. Está aí boa notícia, em sábado, já de madrugada, vai ter ônibus circulando no BRT Norte e Sul e a gente vai, claro, acompanhar de perto. Eu volto com você. A gente está ansioso por isso, né, Paty? Que bom, a gente não vê a hora de começar a realmente noticiar que as operações já estão a todo vapor aí e que a população está sendo beneficiada com isso. Nós esperamos muito por isso, né? Obrigada pela participação.